Eu já fracassei. Eu já fracassei, mas eu não sou um fracassado. Existe uma expressão que eu preciso conversar com você. O fracasso, ele pode ser dramático ou didático. O fracasso depende da imagem mental que você tem sobre a situação que você passou. Se o fracasso que você passou, como eu já passei, eu já fracassei, mas eu não sou um fracassado. Por quê? Por que eu não fiquei tombado no fracasso? Por que eu não me entreguei ao fracasso e fiquei vislumbrando os seus efeitos nocivos, como preguiça, desalento? Porque o fracasso, para mim, eu não criei uma imagem mental do fracasso. O fracasso, para mim, ele não foi dramático. Eu não dramatizei o fracasso. O fracasso, para mim, ele foi didático. Existem pessoas que usam o fracasso como um drama. Está vendo? A culpa é minha. Eu não deveria ter feito isto. Não. Ela foi embora. Por que isso? Porque ela não presta. A pessoa vai dramatizando o fracasso. Quando, na verdade, por trás de um fracasso, ou na sua totalidade, traz um ensinamento. Ele é didático. A autoanálise é para você observar o que você errou, aonde você errou, para que você não venha voltar a errar novamente. É assim que se tiram lições de um fracasso, para que você se ergue. Porque a imagem que você cria dramaticamente dessa situação vai trazer transtornos psíquicos para você. Você não quer ter um novo relacionamento, porque você já errou naquele. Você não quer investir, porque você abriu falência. Você não quer tentar, porque você já quebrou a cara lá atrás. Você vai dramatizando e você, então, cria uma imagem mental negativa sobre as suas experiências fracassadas. Mas, quando você tem essas experiências fracassadas, de forma didática, quando você tira lições... Porque eu disse no início, eu já fracassei, mas eu não sou um fracassado. Porque a imagem que eu tive foi de experiências de um aprendizado. O que que se passou que eu não vi? Porque todas as situações que te levam ao fracasso, você pode ter certeza que ela vai te ensinando e ela vai te mostrando. E, em algum momento da vida, você deixou de observar esses pontos. O erro na decepção amorosa, O erro é que muitas pessoas caem. É porque ela confia tanto no outro, ela se entrega tanto no outro, esquecendo dela mesma. Ela fica tão absorvida numa paixão fulminante, que ela esquece de ver sinais que passam diante dela. E aí, a decepção é um tombo e o fracasso, meu irmão. Não tem como deixar de acontecer. Então, não faça do fracasso algo dramático. O fracasso tem que ser didático. Você tem que aprender a tirar lições. Fracassar, muitas das vezes, pode ser inevitável. Mas, se manter lá, é que é fatal e fulminante. Então, grande parte das pessoas não sabem quem elas são. O fracasso tem que ser o seu aliado. E aqui está o tema da nossa conversa nesta manhã. Faça do fracasso o seu aliado. Por quê? Porque, se o fracasso for didático, ele vai te mostrar quem você é de verdade quando o medo tentar te fazer fracassar. quem é você de verdade? O fracasso vai te mostrar isso. Todas as pessoas que sabem quem ela é, ela não se tomba diante do fracasso. Pelo contrário, ela se ergue. Porque, conhecendo o seu potencial, ela não fica tombada, frustrada, esperando pelos outros. A grande verdade é que muitas pessoas estão esperando pelo outro. Eu conheço pessoas que estão esperando pelo outro. Quando elas mesmas não têm capaz de se reerguer e a luta. Sabe por quê? É mais fácil olhar para as suas conquistas do que ir em busca das minhas. Está na hora de você tomar uma atitude. Na verdade, você já passou da hora. Está na hora de você não só falar de fé. Está na hora de você praticar a fé. Se a graça de Deus não gerar ousadia no teu espírito, você será sempre vítima do seu fracasso. Você vai ficar contando os milagres dos outros e deixando de viver o seu. Use o fracasso como seu aliado. Eu não desisto. Não é porque eu sou tão forte assim. Eu não desisto porque eu acredito que eu não sou um fracassado. Eu já tive várias vontades de desistir. Mas o fracasso se tornou o meu aliado para persistir. Eu não nasci para fracassar. O fracasso quis me pegar ontem. E ele me disse, hoje você me venceu, mas amanhã eu te pego. Ele está sempre às espreitas, querendo me derrotar, querendo mostrar para mim que eu não posso. e a cada dia eu mostro para ele que é ele que não pode me paralisar. Eu venci para vencer. Eu venci para vencer a mim mesmo. Foi uma das excelências frases de Paulo. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Eu consigo detectar o que está tentando me fazer fracassar. E entro numa luta diária contra esses sintomas fracassáveis. Tentou me derrubar ontem. Está às minhas espreitas hoje. Mas eu estou determinado a vencer qualquer sintoma de fraqueza em mim. O que é que te faz fracassar? O que é que depois de cometer você bota a mão na cabeça e diz Caramba! Quantas vezes você disse que vai parar de fumar? E você diz Eu vou fumar só esse. Fracassou. Se você continuar fumando, continuará fracassando. Afumou? Não deveria? Use o fracasso não como dramático. Ah, eu não consegui parar mesmo. Então eu vou fumar. Não. Está usando o fracasso como drama, dramatizando. Não conseguiu, fumou, diga Você não vai me vencer mais. Eu tirei uma lição. Bebi café demais, me estressei demais e procurei o vício como solução prática. Assim como quem come demais, como se estressa demais, como quem procura a bebida como terapia. Em algum ponto você fracassa e busca o álcool. Identifique este ponto. Elimine ele e você não irá fracassar. Identifique o que te leva a fracassar. É a internet? É a pornografia? Não toque mais. Identifique o ponto de contato que te leva a fracassar e depois falar Caramba, eu não deveria ter feito isso. Identifique os pontos, os gatilhos. Identifique aquilo que engatilha a você fracassar, a botar a mão na consciência e falar Eu não deveria ter feito isso. É aquela amizade? É aquela fofoca? Bloqueie. É aquela rede social? Saia. É aquela amizade que só te procura para te pedir algo que não tem ela mesma em condições de dar? Bloqueie. Tira do seu relacionamento. Identifique o gatilho, o ponto de contato. E antes de fracassar, o fracasso foi vencido por você porque você neutralizou o ponto de contato. O fracasso tem que ser o seu aliado. Ele tem que ser didático. A cada ponto fracassado, a cada aprendizado de eliminar este ponto na sua vida. Você não nasceu para fracassar. Você até fracassa, mas não é um fracassado. Você nasceu para vencer. Em especial, a você mesmo. E a cada tombo, você consegue se reerguer. E vai saber identificar os percalços, as armadilhas da vida em que no primeiro tombo você não sabia. E agora, na próxima caminhada, você sabe que ali tinha uma armadilha e mais na frente poderá vir outra. Andarás agora com cuidado, com um radar. tem muita gente andando com os pés nas nuvens. O processo está invertido. E aí, o fracasso é inevitável. Você nasceu para vencer. Entenda? Você não é guiado pelo Planalto. Você não é guiado pelas notícias. Você não é guiado pelas fake news. Você é guiado pelo temor que você desenvolve com o pai, com as experiências fracassadas de um relacionamento interior, de um investimento, de situações em que você determinou como solução para a sua saúde. Você é guiado por essas experiências da onde você didaticamente aprendeu com tudo isso. Vá em frente. Não desista. Retroceder nunca. Render-se. Jamais. O fracasso transforma pessoas em zumbis. Mas, para quem tem o fracasso como aliado, desperta, avança, conquista, se renova na trajetória da vida. Você pode, você consegue. Erga-se nesta manhã. Avante para o alto e avante. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vamos seguindo para as coisas que estão adiante de nós. Para a frente é que se anda. Erga-se. Pare com esta dramatização. porque ela porque ela não me ama, porque ela me traiu, porque eu não consigo nada, porque eu não estudei, porque eu não fiz uma faculdade. Se eu tivesse feito... Alô, a vida está te dando a oportunidade de você crescer. A vida do homem não consiste com o bem que ele possui. A vida do homem consiste com a sabedoria de aprender em meios a dificuldades da vida que você não deve se render a nada. Quem está dentro de você é maior do que tudo e do que todos. Vou ficando por aqui tentando te encorajar a vencer o fracasso que tenta bater a sua mente. Golpeando a sua mente, criando uma imagem destrutiva sobre você mesmo. Cuidado com as palavras negativas. Toda palavra gera uma imagem mental, essa imagem gera um sentimento e esse sentimento trará um resultado negativo te levando ao fracasso. Vou repetir. Toda palavra gera uma imagem mental, essa imagem gera um sentimento e esse sentimento um resultado negativo te levando ao fracasso. Você tem a capacidade hoje de neutralizar esses dados inframados que entram na sua mente com o escudo da confissão de fé. Você pode dizer eu estou lutando a cada dia contra aquilo que tenta me fazer um fracassado. Nesta luta eu vencerei porque a minha mente está blindada. Não importa quanto eu tenho, quanto eu possuo, mas importa o que eu sou diante daquilo que eu quero e diante daquilo que eu tenho. Você é o melhor da criação de Deus, deve reinar em vida com o seu entendimento perfeito, sabendo que tu és a melhor escolha que Deus fez para você mesmo. Ele cabe dentro de você. A eternidade é tua, não perca mais tempo. Assim é, já, no melhor dia de nossas vidas, graça eterna.